Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. E hoje estou aqui com um super vídeo. Um vídeo muito pedido. Muito, muito pedido. Aí pelos inscritos do canal. Aliás, este e outro vídeo do Guti foram muito pedidos aí nas sugestões. Hoje trago aqui um japonês conhecendo uma das cidades mais visitadas do Brasil. É isso mesmo. Bom, bora para o vídeo sem mais longas e claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, ajuda muito e claro, também partilhe, compartilhe com toda a gente aí nas suas redes sociais estes vídeos para nós chegarmos a quanto mais pessoas melhor, para nós darmos a conhecer aí esse super Brasil, esse país maravilhoso. Bora lá? Bora sim. Bora lá então com o Guti. Bora. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos indo para Canela. Canela. Se você está em Gramado tem que conhecer Canela também, né? Sim, é grudadinho uma cidade com a outra, né? É oito quilômetros. Isso. Bem, bem pertinho. 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 Vamos lá? Guti já está com um chapéuzinho novo dele. Vinagrete. Camiseta Vinagrete. Estamos saindo de Gramado. Gravado. Olha que bonito. Lindo, né? Canela. Canela. Chegamos. Paixão Natural. Muito pertinho de Gramado. Muito perto, né? A gente andou, tipo, três minutos de carro e já... Ah, três minutos e já girada, né? De uns, não sei, sete, oito minutos. Bem-vindo. Olha quanto hortência. Por aqui está tudo bonito, né? Sim, bem-vindo. Alguma coisa de NASA? Tem parte da NASA. E agora está na época das flores. Tem muita hortência. Está tão linda. Museu da Moda. Museu da Moda. Uau, é um foguete. O que é? Foguete? Ah, foguete. Foguete. Ah, aqui é o parque da NASA? É. Nossa. É muito bom. Oh, oh! O quê? Oh! Oh, avan. Oh, avan. Ah, avan. Ah, achei que alguma coisa temática. Aqui tem o mundo a vapor. O mundo a vapor? Oh, avan. Estados Unidos aqui, olha. É, NASA. Estamos indo para Parque Caracol agora. Isso, a gente vai ver a famosa cachoeira. A famosa cachoeira. Nossa, bonito, né? Bem sossegado. Sim, estrada boa também. Não tem buraco. Todo arquiteto europeu, né? Por aqui. Estou bonita, né? Bem bonita, né? Uau, sugoi, pizzaria, zettai. Deve ser bom, né? Deve ser bom. Uau, sugoi, né? Cada casa bonita. Sim. Tem esse esquema, né? Qual é esse? Esquema? Nossa, good. Aprendendo palavras novas. Aprendendo, vivendo. Aprendendo, vivendo. Aprendendo, vivendo. Pagando, minhas. Uau, go. Nossa, good. Gramado, canela. Muito parque temático, né? Muito parque temático. Chegamos, parque do Caracol. 30 reais, estacionamento. Ah, e entra daí? Sim, a gente não comprou bilhete pela internet, nem por nenhuma agência. A gente vai comprar agora. Uma árvore, que linda. Nossa,なんか. Tem árvore que tem no vampiro. Castelo de vampiro, parece. É, olha, que legal. Como que é? Como que é? Como que é? Desenvolviu? Não sei. O processo de... Dessa árvore, né? Mas é muito linda. É. Cada galo, cada galo tem que sou. Aí ficou assim. Galho. Galho. Bilheteria. Bilheteria. Ah, tudo certo. 35 graus. O observatório, eu tenho. O observatório, não é? Observatório? Quatro alutas, uma, vamos perguntar. A gente pegou esse daqui, porque a gente quer mais ver a cachoeira só, né? Cheiro de pico, carapai, né? É observatório, né? O rapaz explicou que o observatório é... Você sobe um elevador e lá de cima você consegue ver o parque todo lá de cima, né? Mas acho que... Não precisa. É, né? A gente quer ver a cachoeira, né? Achei bem. Meus amigos, que local bonito. Sem dúvida, eles ainda só agora entraram. Se vocês repararem, uma das coisas, aliás, que eu já tenho vindo aí a reparar, não há lixo no chão, não há nada e tudo super, super verde. Eu entendo que agora talvez seja a época em que está tudo assim mais verde, mais bonito. Mas, sem dúvida, um local bem bonito. Parque do Caracol. Bem, 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 bem bonito. Bem bonito. Esse elevador aqui também que o rapaz te explicava. Não é que a traca aqui sair. Tá bom. No passaporte a gente tem um mapinha aqui no meio e temos numerados oito pontos para vocês conhecerem nesse meio. Em cada um desses pontos a gente tem um carimbo que vocês vão conhecendo e vão carimbando. No final do passeio e conseguiram concluir os oito carimbos, vocês retiram um brinde na loja de chocolates, tá bom? Tá bom. Já tá ouvindo barulho da água, né? Nossa! Eu achei bem mais grande. Eu achei mais do que, mais do que eu achei. Sigui, né? Nossa, já é incrível. Nossa, que lindo. Nossa, é incrível, né? Muito, muito lindo. Olha, tamanho. Que grande. Sigui, né? Aqui, aqui é legal. Aqui vai a pena, né? É. E quem quiser também, o rapaz ali, que trabalha aqui, tira foto, né? Uhum. Ele tira foto para você. Como é esse? Oh, como é verde? Atrás verde. Ah, combinou? Valeu, né? É lindo, hein? Meus amigos, estou maravilhado. Que coisa deliciosa. Olhem só essa paisagem. Que lindo. Meus amigos, vocês não têm vontade de conhecer estas zonas mais a sul. São mais frias, são mais... Talvez também sejam zonas caras, mas coisas lindas que o Brasil tem, que muita gente nem sequer imagina. Eu continuo a dizer isto desde o início que eu comecei a fazer este canal. O Brasil é tão lindo, tão lindo, que muitos dos brasileiros não imaginam as riquezas que por aí há. E, claro, quem está fora, os europeus, os, sei lá, os até americanos e por aí vai, africanos de todos os continentes, eu penso que conhecem muito pouco desse magnífico país. É estonteante. Eu digo-vos, cada vez sou mais apaixonado por esse belo país. Olha a força nessa água. É? Agora estamos fazendo uma mini trilha até a cascata do moinho. É? A faixoneira da cascata da areia, né? Que tem dois jeitos de se chamar. Sim. Comorebi é luz que passa entre as folhas do árvore, né? Sim, e fica desse jeito, assim. Isso é lindo. Ele estava falando que lindo. Vamos? A gente faz trilha agora. Mini trilha, né? É. Trilha aqui, né? Trilha do moinho. A gente vai na outra faixoneira. Sim. Vamos? A gente está onde? A gente está aqui agora. Estação Sonho Viva. Estação Sonho Viva. Ah, mas até entendi. O que? Tem trem que passa lá, ó. Ele, assim, ó. Passa assim, 15 minutos. 25 reais acima de 12 anos. Menos 15 reais. Vamos caminhar, né? Vamos caminhar. Cidaça de planos. Atenção. Trilha pesada. Pesada. Não preparamos, né? Assim, né? A gente não se preparou, né? É lá, ó. Pra lá. Então, a gente decidiu não ir pra cascata do moinho, mas ir para o mirante do moinho, né? Então, é pra cá. Pra lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. É a trilha de... Trilha pesada, não... Estamos preparados. Sim. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Três minutos chegamos aqui. Uau, isso é incrível, Eli. Isso é incrível. Maravilhoso. Nossa. Uau. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. Você não imaginava esse tipo de parque, cachoeira? Lindo demais. Nossa. E é muito acessível. Nossa, que pertinho. Que arrepiado. Esse daqui ganha na entrada. Aí, a moça explicou que tem oito pontos que você consegue visitar. E cada ponto você pode carimbar. É, a gente tá em pau. O terceiro, a gente esqueceu de carimbar o outro. Deixa eu apresentar uma coisa. Dicas, quando você tá cansado e você tem que empurrar assim. E tem uma pessoa muito preguiçosa e cansada junto. No Japão, às vezes, apresenta uma técnica de corpo, né? Como Aikido, assim, sem menos força e expressa, sai bastante força. Técnica. Técnica, sai. Com um dedinho, sem esforça, né? A Eliana tá cansada, cansada. Aí você coloca dedo. Coloca dedo aqui, ó. Aqui tem o osso aqui, né? Coloca por aqui, só um dedinho. Aí, só empurra. Eu não tô colocando muita força, mas esse daqui? Até eu que... Eu... Meu corpo vai automático, super rápido. A gente tava assistindo um programa japonês, aí tinha um oba-chan, né? Um bobo de 80 anos, será? Não lembro, mas é... O Neto queria ajudar esse bobo. E mais rápido. Ele apresenta essa técnica, né? E funciona. O nosso... Pô, a caminho é rapidão, né? Funciona. A gente senta aí e deixa nos comentários. É muito bom. Ali tem um mini palco. Deve ter música, né? Show, né? Às vezes. E aqui o restaurante. Bem bonito. Agora a gente veio pro... Castelinho. Castelinho do Caracol. É a Popai, né? Tem a... Ai, que fofo! Que legal, bonito! Que lindo! Nossa! Que fofinho! Nossa, que bonito aqui, né? Aqui é o Castelinho do Caracol e Museu de Chá. A gente veio pra comer... A famosa... Torta de maçã, né? 20 reais. Entrou 20 reais. E pode voltar, né? Pode sair e voltar. Em uma semana você pode vir e voltar quantas vezes quiser. É? Em uma semana? Aham. Opa! Durante uma semana. Obrigado. Proibido colher frutos. Aqui tem fruta, mas não pode pegar. O gosto de viagem é comer, né? É comer. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Bem bonito. Nossa, que fofo! Oh, não. Segura. Um pedacinho de Japão. Meus amigos, tudo muito bem cuidado aqui neste passeio do Guto e estes locais onde eles estão a fazer esta visita. Tudo muito bem cuidado. Lá está, lá está mais uma vez, lá está mais uma vez, ao contrário daquilo que muitos europeus e muitas pessoas pensam que o Brasil é só mata, é só Amazona, é só, sei lá, tantos estereotipos que se criaram acerca do Brasil. E que eu pretendo, eu pretendo dar uma pequena contribuição para que esses estereotipos, tanto de pessoas como do país em si, caiam por terra. Porque é assim, o Brasil é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que é uma pena que ainda existam alguns ignorantes, algumas pessoas menos formadas e com menos vontade de ver o que realmente é esse grande país. O Brasil lindo, bem, bem cuidado, bem... É assim, todos os países, lá está, lá voltamos, lá está a casero, todos os países têm os seus problemas, grandes problemas, mas é assim, um país, país da terra-mãe, é divina, é linda, é maravilhosa, sem igual mesmo. O Brasil é mesmo um país sem igual. Verdade. Tem bastante coisas antigas de agricultura, né? Sigo! E decorar? Descassar de arroz. Descassar de arroz. Moenda de cana. Esse daqui, moenda de cana. Ai, ele... Como é que é café? Café! Ficou impressionado. Ai, que fofo! Parece realmente um castelinho, olha. Gosto mesmo, né? Ah, legal, legal! Vem lá, já parece, né? Sim, né? Olha que legal, é tudo feito de pedra. Antigamente era assim, né? Sim! Que lindo! Nossa, é muito fofo aqui. Muito bonito. Passar uma tarde. Legal aqui. Lindo, né? Legal. Vamos entrar? Isso é lindo, né? Lindo, né? Muito fofinho. Vamos entrar? Nossa, bonita, hein? Quem vier compete, dá pra prender aqui, ó. Olha que lindo os detalhes. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Que bonito, né? A casa é um museu. É. Não? Como será? Conta o Natalhão. Nossa. Nossa, que legal. Que legal. Teto alto. Vem, conta o Natal. Que legal, olha. Olha esse, bó. Que bonito, né? Lindo, lindo. Olha, esse daqui é daquela novela. É, né? Beijo do Vampiro. Esse aqui é o Renato? É. Esse aqui é esse? Não. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Que parce que a Rádio incrível. Nossa. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Pasta com sorvete. Quarta de maçã com sorvete. Vamos comer? Nossa. Cheirinho de canela. É? É isso aí. 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 O que eu imaginava? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gostoso? Mostra, maçã com canela Tá bom? Tá bom demais Isso é o que? É a maçã cortada bem fininha Né? Uhum Meus amigos, até a mim se dá vontade de comer aqui um bocadinho de sorvete com aquela apple pipe, com aquela tarte de maçã, que maravilha meus amigos, tem muito bom aspecto um lugar muito bonito, gostei muito daquelas salas com muitos vidros com aqueles vidros assim a dar para aquelas paisagens maravilhosas mas só pensar em sem ter que os limpar e coisas mas é assim, é brutalíssimo muito bonita esta casa casa-museu por dentro mesmo muito bonita Eu posso estar enganada mas pelo que eu percebi não tem massa, não tem farinha só é a maçã temperada, temperada assim adocicada, com canela essas coisas, e montada né? Cortadas em pedacinhos e montadas é o que parece muito gostoso muito bom muito bom muito bom muito bom é e a gente pegou uma só para dividir porque agora já é 5 horas da tarde e daqui a pouco a gente vai jantar mas vale a pena né? eu adorei esse espaço com café onde a gente toma café está bem bonito lindo, lindo olha que lindo essas florzinhas Eliana acabou de tirar foto eu vi uma moça de vestido olha gente se vocês forem viajar coloquem vestido bem bonito assim que daí se eu tiver por perto eu vou pedir para tirar uma foto porque a Eliana vai aproveitar isso eu vi a moça de vestido olha parece que ela está voltando para o próprio castelo bonito hein a gente resolveu dar uma passadinha em uma queijaria ah aqui ó queijaria missioneira ah que legal vou começar pelo nosso Yamandu que é um queijo que a gente trabalha bastante a parte da cremosidade é um queijo bem cremoso bem cremoso a gente tem bastante essa parte um queijo mais suave né ele puxa um pouquinho da acidez no final por ser um queijo de leite cru não pasteurizado bem cremoso esse foi um dos primeiros queijos que a gente ganhou a medalha de ouro que foi em um concurso nacional em São Paulo olha que legal um dos melhores queijos artesanais do Brasil mais forte diferente né esse daqui é mais forte esse também a gente tem a medalha de ouro com ele que foi no concurso estadual que ocorre todo ano ali no Mário Quintana em Porto Alegre e queijo né levar o vinho e o queijo levar o queijo de boa claro a gente pressiona todos eles que legal obrigado compramos 200 gramas de queijo e vinho hoje a gente vai beber e comer é isso aí super que linda igreja nossa diferente do que Gramado né sim tem uma vibe parecida mas é diferente olha que lindo nossa que lindo ちょっと Gramado Canera incrível né bonito né chegamos em Canera bonito lindo finalzinho de tarde muito bom muito bom super canera tem igreja grande assim né sim aqui também pessoal tá todo animado com a família muitas lojas bonitas quer entrar? pode ser nossa ele dá pra subir nossa tem gente não sabia olha os caramelo o caramelo e pra subir? isso você já fez em graça? não não isso eu já fez em graça é 30 reais mas quando estudar te dá 15 reais 30 reais pode subir de escala e agora vocês pegam trocando as 6 e 15 obrigado pra subir? era 30 reais cada um mas deve ser muito bonita a vista né? bonita hein? deve ser lindo vamos passear por aqui? vamos parece que é um pouquinho menor né? é menor que Gramado mas bem parecido mas é bem bonito Canera Canera com o papai noel oh tocandoshino 6 e 15 tem o papai noel vamos tirar foto do papai noel então canera foi muito lindo esperou minha expectativa o centro não é tão grande mas é bem aconchegante compact né? porque Gramado foi bem legal aquele cachoeira esperou minha imaginação sim esses pontos assim que estão um pouquinho mais longe do centro né? bastante parque temático bem legal é aquele aquele lugar que a gente foi comer a torta de maçã tem muita coisa né? né? não é só o centro né? é afastados do centro tem muita coisa legal bar, restaurant acho que tem mais Gramado né? sim sim mas eu gosto eu gosto dessa vista olha olha só tá iluminando assim ó pra cima é mas eu vi um vídeo que na iluminação mais perto de natal aí tem papai noel tá descendo de igreja ai eu vi tem show aqui né? eu não sei que dia que é mas acho que mais pra mais pra frente perto do natal e talvez no final de semana né? deve ser bonito né? sim ai então é ficar aqui né? é isso é isso gente muito obrigado obrigado pelas dicas foi valeu muito pena gostei desse lugar aham tchau tchau meus amigos meus amigos espetacular espetacular sem dúvida e estes lugares aí hum que o Guti anda a visitar Canela Gramado essas coisas todas eu sei que já fiz vídeos acerca destes lugares mas se calhar estas alturas são as melhores para se visitar aí essas duas cidades todas enfeitadas com este tema do natal e muitas luzes muita flor muito tudo muito bonito obrigado a quem me sugeriu tanto aqui como lá no instagram para reagir a este vídeo obrigado do fundo do coração vocês sabem que eu vos adoro a todos é isso mesmo galera vamos aqui continuar a curtir esse super brasil com mais vídeos todos os dias ou quase todos os dias hum e música claro vai haver aí sempre muita coisa agora que eu já me sinto bem 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 melhor estou aqui a prometer-vos que vai haver vídeos quase todos os dias aqui com coisas do Brasil é isso mesmo galera muito obrigado por ter assistido a este vídeo não se esqueça inscreva-se no canal deixe o seu like deixe a sua sugestão partilhe compartilhe com toda a gente e fique encontro marcado já para o próximo vídeo é isso mesmo então até lá bai é